Olá, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo experimentando looks da Shopee. A maioria conhece, né? Shopee, aquele site grande que tem vários vendedores. É tipo um mercado livre, mas ele é internacional. E tem também vendedores que são aqui do Brasil. Só que essa marca aqui, que é Lovito, ela é internacional, só que ela é super confiável, tá? Só não sabemos ainda como são as roupites de lá. Eu achei os modelos bem legais. Gostei do jeito que vem embalado também. Deixa eu mostrar aqui. Que é tudo assim, ó, nesses famosos saquinhos. Tem esse peixinho, então é bom até pra separar coisa, pra levar pra viagem, enfim. Todas as peças têm etiqueta. Etiqueta deles, assim, ó. Tanto as internas quanto essas assim de cortar, sabe? E vamos ver como elas ficam no corpo. Já começando por essa blusinha aqui, que eu amei. Amei, amei, amei. Ela é soltinha aqui. Ela é tipo de cedinha, né? Um cetim. Fica bem confortável. Eu tô usando até sem sutiã. A alcinha, ela dá pra regular. Mas se tu for olhar bem os detalhes, ó. Ela fica um amassadinho daquela passada. E eu amo blusas e vestidos nesse estilo, assim, de cetim. Ainda mais agora, né? Eu tô grávida, então fica bem confortável de usar. Porque esses modelos mais soltinhos, assim, ficam confortáveis. E eu tenho até um vestido, dois, na verdade. Um vermelho e um preto, assim. Que eu quis transformar o vermelho em blusa, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, por isso que eu já pedi a blusa já nesse modelo que eu não tinha visto em nenhum lugar. E nesse site aqui da Shopee tem. Vou deixar o link pra quem quiser, tá? Então, eu adorei. Se eu soubesse que ia ficar tão legal, eu teria visto se tem outras cores pra pegar lá. Agora eu vou experimentar esse cropped aqui. Que é aquele que eu mostrei na etiqueta pra vocês. Que ele tem tipo umas preguinhas aqui. E tem a manga longa, ó. E todos esses looks que eu peguei já foi meio que pensando que eu posso usar até quando a barriga crescer um pouquinho mais. Então eu peguei coisas mais confortáveis, sabe? Eu achei bem estilosinho esse top aqui. Pra usar com calça. Tanto calças assim, mais soltinhas, que nem essa aqui. Como com calça jeans também. Olha, esse aqui tem um zíper. Ah, ótimo. Eu achei que ele era só de enfiar. Mas esse zíper aqui deixou ele vestindo bem, ó. O elástico, ele é um pouquinho grande. Então eu acho que dá pra fazer assim. E gostei. O que vocês acharam desse daqui? Uma oncinha. Mas também não é muito tchã. É um pouco mais neutro. Então dá pra usar com várias partes de baixo. E o tecido é bem gostosinho. Ele é geladinho. E é bem confortável. Adorei. Achei que vestiu super bem. Aqui ficou bom. Nossa, sustenta bem. Não fica solto demais. Vou dar nota 10 pra esse aqui, pro que eu imaginava. Eu peguei também de lá esse top fashion. Tanto esse preto, quanto um branco também. O que eu achei? Que eles são um pouquinho transparentes. O branco, então, tá vendo? Tem que usar com um sutil, que seja da mesma cor. Ou então com aqueles, tipo, siliconinhos, sabe? Mas eu adorei esse modelo aqui. Ele veste bem. E não aperta muito. E o comprimento também é bom. Porque tem uns top fashion que são muito estreitos ou muito largos. E eles são bons pra usar por baixo de blazer. Por baixo de alguma blusa que é muito decotada. E tu não quer ficar só com o decote. E só o sutil puro direto. Então coloca eles por baixo. Aí nem vai fazer diferença ele ser um pouquinho transparente assim, sabe? Pra usar mais como base. Ou até com uma blusa. Tipo, uma blusa de transparência preta. Coloca por cima desse. Ou uma blusa de transparência branca. Por cima do branquinho e por aí vai. E também pra usar assim, sozinho, né? Que fica bem estilosinho. Colocar com um jeans. Aí leva uma terceira peça por cima. Pode ser um cardigan, uma jaqueta, um blazer. Só não vou dar 10 porque eu achei ele um pouquinho transparente. Podia ser um pouquinho mais grosso, de repente, o tecido. Mas eu gostei bastante. E não me arrependi de ter escolhido. Vou dar nota 9 de 10. Vai pra ficar assim, ó. Adorei o branco também. E é a mesma coisa, olha. É transparentinho. Mais do que o preto. Porém, super dá pra usar assim como base de terceira peça e tudo mais. Também vou dar 9 de 10. Acho que pro branco eu dou 8 de 10. Então, porque ele é um pouco mais transparente do que o preto. E como base de peça, eu vou dar até 10. Agora, eu botei esse cropped aqui. Ele é bem coladinho. Eu gostei do jeito que ele veste. Ele é meio canelado. E aqui ele tem essas costurinhas. Então, valoriza bastante aqui o colo. Eu só acho que tem que usar com uma peça ainda mais soltinha do que essa calça, por exemplo. Sabe? Pra ficar um high-low assim. Não ficar muito justo em cima e muito justo embaixo. Mas eu gostei bastante. O que vocês acharam? Eu adoro esse tipo de conjunto aqui. Que é muito, muito, muito confortável. Acho que fica super estilosinho. Faz um rabo de cavalo. Dá pra usar em casa. Mas também se precisa dar uma saída rápida, fazer alguma coisa, já tá pronta também. E por ser conjunto, é aquela coisa que tu não precisa ficar pensando muito no look. Então, eu gostei bastante. Achei esse aqui bem confortável. O tamanho bem bom. Dá pra usar só a parte de baixo, só a parte de cima. Os dois tem bolsos. Ó, o monotone vem um capuzinho. E eu gostei bastante desse tom também. Vou dar nota 10 pra esse aqui. Agora, eu vou colocar esse vestido aqui. Que ele é pink. E eu achei ele bem bonitinho pra usar assim, gravidinho. Ele tem uma meia manga. Aqui ele tem tipo uns drapeados. E ele é mais abertinho aqui no colo. Achei muito lindo. Que vestiu super bem esse modelo. Achei que ele é um pouco curto demais. Não sei se é por causa da barriga. Mas olha o bonitinho que ficou com a barriga. Ele tem esses detalhes aqui no drapeado. Veste super bem. Aqui é bem decotado. Então, tem que cuidar o chutiã que usa. Eu tô com aquele siliconinho também. Mas ela tem que dar uma arrumadinha assim. Acho que ele poderia ser um pouquinho mais comprido só. Porque aí fica um pouquinho desconfortável. Tem que ficar ajustando assim. Aumentando, sabe? Não sei se é por causa da barriga também. Pode ser que sim. Pra ele ser 10, ele teria que ser mais confortável. No sentido de não precisar ficar abaixando toda hora. Mas eu vou dar 9 a 9. Porque eu gostei bastante. Eu gostei bastante da cor. Eu gostei bastante de como ele veste no corpo dos detalhes. Tá bem? Agora eu coloquei esse aqui de cetim. E em mim ficou bem apertado por causa da barriga. Mas olha, é bem bonito o modelo. Ele é mais comprido aqui. Mais curtinho aqui. Só que, de fato, não dá pra usar grávida. Porque senão ele fica subindo muito, ó. Fica muito apertado. Aqui fica bem enrugadinho. Mas eu achei bem legal. Aí aqui atrás, ó. Vou fazer várias amarrações diferentes. Fiz um X. Coloquei aqui. Aqui, às vezes, ele fica muito mais curtinho. Porque ele já é mais curto naturalmente, né? Dependendo do jeito que a gente se mexe, ele vai dando uma subida. Mas eu gostei. Mas acho que se eu não tivesse grávida, se ele não tivesse tão justo assim, ficaria melhor. Eu vou dar nota 7 de 10. Adorei esse modelo aqui. Bem justinho. Mas ele ficou bem confortável. Então, acho que a barriga não interferiu. Até ficou bonitinho. Ó, de lado. Aí tem isso aqui pra ajustar. Dá pra deixar assim, ó. Mais curto ou mais longo. E dá pra fazer uma amarração aqui. Fazer o outro lado também. Só um topzinho, acho que fica legal. Aqui ele é bem aberto, mas também dá pra usar de outra maneira, né? Usando assim, mais como se fosse biquíni mesmo, amarrando atrás. Ele é bem aberto, mas ele é mais grossinho. Não ficou transparente. E dá pra ir fechando assim, ó. Ir regulando por aqui. Não reparem que o Shader tá comendo ração aqui do lado. Então fica uns barulhinhos meio mordendo. Já de 10. Fica bonito pra usar com blazer, com jaqueta. Porque eu não gosto de coisa assim muito justa, né? Usou com uma terceira peça mais oversize e fica bem legal. Dá pra usar com turno, dá pra usar com salto, com tênis. Adorei esse modelo aqui. Gostei bastante da cor também. Ó, ele é bem confortável. Ficou bem legal. Até com a barriguinha. Acho que vestiu bem. E ó, aqui ele tem uma alça bem fina. Não é muito curto, nem muito comprido. Achei o comprimento bem bom. E é aquela peça ótima também pra colocar com uma terceira peça, com um blazer principalmente. Dá pra usar com salto, com tênis. Acho que eu vou usar bastante. Ficou bem confortável. Esse eu vou dar nota 10 de 10. Vou dar nota 9 de 10 porque ele poderia ser um pouquinho mais grosso, sabe? Não dá pra usar, por exemplo, sem sutil. Porque ele marca bastante. Se colocar com uma calcinha mais trabalhada também, acho que ele vai dar uma marcada. Mas claro, esse tipo de vestido é melhor a gente usar uma calcinha mais fina, que não tenha muita costura, não tenha muita renda, que aí fica legal. Mas adorei. E esse é o último modelo. Adorei. Gostei dessas mini florzinhas, ó. Vou conseguir aproveitar ele bastante porque ele tem um espacinho aqui, não ficou hiper justo que nem os outros. Então, quando a barriga crescer mais um pouco, vou poder continuar usando. A trase é mais compridinha, eu gostei também. Só acho que essas cordinhas podiam ser menores, então eu vou cortar elas e fazer um nozinho bem pra dar um acabamento e elas ficarem menores. E eu acho que isso aqui poderia ser na lateral, em vez de aqui, vocês não acham? Porque aí a gente encurta aqui e a trase ele continua ficando muito comprido, ó. Ou se quiser também dá pra deixar mais comprido assim, ou mais curtinho ainda levantando porque isso que é bom quando as peças têm essa opção aqui, né, de corda. Eu acho que se ela fosse um pouco mais pra lateral ia ficar mais legal, mas eu gostei bastante. Eu vou dar um 9 de 10. E essa peça aqui dá pra usar com uma blusa básica preta, uma golinha alta ou branca também. Dá pra usar com terceira peça por cima, então dá pra fazer sobreposição. Dá pra usar com um fundo de casaco, de jaqueta. Dá pra usar com uma bota over the knee que fica bem legal. Dá pra usar com um tênis, dá pra usar com um salto, enfim. A estampinha são várias florzinhas bem amiguinhas. E aqui também dá pra usar até sem sutiã se quiser, porque ele tem esse caimento assim mais soltinho. O que vocês acharam? E no site tinha também essas opções aqui de calcinhas, ó. Tinha várias cores. Eu achei bonitinha, resolvi pegar pra testar, pra ver como é que era. Ela é toda de rendinha. Então é isso, gente. Vou deixar o link de todas as peças na descrição. Me digam aí se vocês gostaram, se vocês já compraram roupas da Shopee. Se tiver alguma outra loja também pra me indicar, pode deixar nos comentários. É bem confiável. Quem quiser comprar, pode comprar. Chegou bem rapidinho até aqui. Tô super aprovado. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Mil beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Sophie. Tchau. Tchau.